Ele falou, não, tu vai querer pão de cu Pelo, pelo resto da tua vida O filho de uma mãe Enfim, vamo, vamo, eu tenho que parar de mostrar meu ossovago Daqui a pouco ele começa a pegar pelo pão Enfim, 35, Quanto? 35,3% Pra encontrar nessas dungeons Isso ai! Então beleza Sete alguma coisa sobre o pão Do Minecraft, não na vida real Então vamo deixar essa Pão aqui Ah, tudo bem? Enfim Vamo lá! Sete alguma coisa Sobre pão do Minecraft que você não sabia Mas agora vai tá sabendo Porque vai tá vendo meu vídeo, não é mesmo, Nilce? É mesmo Então vamo para a primeira Curiosidade galera aqui O pão do Minecraft Foi adicionado Eu tô colando aqui galera Tá aqui do meu lado Em dia 6 de fevereiro de 2010 Ou seja, faz 10 anos 10 anos Certinho Stux Faz exatamente 8 anos Que saiu nosso querido pão Pão E morreu Para o Minecraft galera O que é muito legal Porque é um dos itens mais daorinha daqui do Minecraft Mentira, não é Não é um dos itens mais daorinha, tá? Não é Não é um dos itens mais daorinha Enfim Vamos continuar daqui Porque a falsidade tá grande, né? Enfim, vamo... Eu tenho que parar de mostrar meu sovago, né? Daqui a pouco ele começa a pegar pelo... MAMI! Enfim, vamo para o nosso segundo Segunda coisa que você não sabia sobre, hein? O pãozinho de Minecraft galera Que enfim Era uma coisa meio triste Mas quando foi lançado O pãozinho do Minecraftzito galera Ele era meio que diferenciado O jeito que era para ser feito O pão, tá galera? Era preciso de nada mais Nada menos do que 6 trigos O cara já gasta dinheiro comprando Minecraftz Aí o cara tem que ir lá e gastar mais ainda com trigo Para fazer pão? Não, né? What? Mas aí, hein? Olha... Olha isso daqui Mas no dia 23 de fevereiro de 2010 Poucos dias depois Os caras já atualizaram para apenas 3 trigos Também, né mano? Para que fazer... Para que fazer isso aqui, ó? Seis trigo, mano Seis trigo para fazer um pão Um pão, um misero pãozinho Tá? Não sei, não sei para quê E também galera O pão é um dos... Os zirics Eu não sei... Hoje eu estou retardado Hoje eu não sei falar O pão é um dos únicos itens que também é trocáveis Quer dizer, de comida Sai daqui, tá? Nossa senhora Eles spawnam em vários Não, burro Deixa eu dizer tança Enfim O pão é um dos únicos itens que os villagers estão para trocar também Que são comidas já prontas, galera O que é muito bom Mas a gente não encontra aqui, né? Porque o bicho não quer Não quer me vender, né? Pelo visto o bicho não quer me vender nem com a comida, né? É isso mesmo Não, beleza Vamos ver se agora o bicho vai trocar Eu estou achando que não Mas enfim O villager ele troca pão Só que ele continua meio careiro Assim Pra... Pra trocar os pãozinhos pra gente Ó Pelo visto ele não está trocando ainda Olha que safado Você vergonha, mano A gente aqui querendo gravar o vídeo O cara não me ajuda Olha isso, galera Eu tenho certeza que vocês não sabiam isso Mas O... O pão é um dos itens mais encontrados em dungeon Com, olha só 35,3% Pra ser encontrado em dungeons do Minecraft Como essa daqui, ó Barra Game Mod 3 Barra Game Mod 3 E essa daqui, ó Essa dungeon aqui, ó Cadê? Aquelas dungeons que aparecem aqui no meio do nada, sabe? Aquelas lá de mob, sabe? Que vocês... Vocês conhecem, né? Vocês estão ligados na... Na que eu estou falando, né? Mas eu, pelo visto, não vou encontrar aqui, né? Ah, pelo visto, então o Minecraft não vai deixar eu encontrar uma dungeon, né? Ah, não Beleza Perfeito, então o Minecraft Nossa, ó Anotado aí Enfim 35... Quanto? 35,3% Pra encontrar nessas dungeons E também 35,5% Pra encontrar nos baús de mansão É 33,3% Pra ser encontrado Nos baús de villagers, galera Aqueles lá do Minecraft, sabe? Esse daqui também é legal, galera Que existem exatamente Vários Não vou falar nem quantos Mas existem vários mods de pão Pro Minecraft E o que é muito legal Se vocês quiserem procurar aí Só procure bread mods Ou mod de pão Do Minecraft Que vocês vão encontrar Vários Pra caramba, galera Porque é um... É um... É um item do Minecraft Que você pode usar pra praticamente tudo, né? Pra sanduíche Pra armadura também Pra ferramentas E é muito legal Muito divertido Pra se encontrar assim E pra usar no Minecraft Eu acho que é uma boa adição Sabe? Eu acho que é bem divertido Ter isso daí no Minecraft Mas enfim Dê uma procurada aí Que eu tenho certeza Que vocês vão curtir Os mods de pão Que tem por aí E agora galera Vamos para o último Que... Todo mundo sabe que o Minecraft É meio lógico Para alguns itens E meio ilógico Para alguns itens, né? Como assim, Stux? Bom, pra fazer uma ferramenta Ele é bem lógico, né? Vamos mostrar aqui pra vocês Tá? E vamos pegar madeira, tá? Ó, aqui a gente precisa de stick E depois a gente faz uma forma Uma forma de uma espada Pra fazer uma espada A gente faz uma forma de uma picareta Para fazer uma picareta Então ele tem um certo jeito De fazer os itens Mas... Mas... Para o Minecraft, galera O pão é meio errado Porque... Na real O pão, ele deveria ser esquentado Logo depois de ser feito Porque... Praticamente a gente está comendo Pão cru, né, gente? E ele deveria... A gente deveria esquentá-lo Mas, infelizmente, o Minecraft não deixa Ele falou Não, tu vai comer pão cru Pelo... Pelo resto da tua vida O filho de uma mãe Bom, esse daqui foi um vídeo rapidinho Espero que vocês tenham gostado Galera, se vocês gostaram Não se esqueçam de avaliar o vídeo Deixa o seu like Um comentário favorito É isso, galera Olha só É um vídeo rapidinho Eu gosto de trazer vídeos rápidos assim pra vocês Vá, vups, vups E aí é E é isso aí, gente Vou me livrando aqui Ah! Espera essa gravação E tchau! Tchau, tchau!